Música Uma guarnição do 39º Batalhão de Polícia Militar efetua a condução de um homem identificado como Janilson Viana da Conceição De acordo com as informações que foram repassadas, a nossa equipe de reportagem, o Janilson Ele supostamente teria agredido a sua companheira por não aceitar o fim do relacionamento Nós conversamos com o Janilson Ele nos repassou todas as informações, corri quente de detalhes de como aconteceu toda esta situação Sabe o que? Pai, eu não falo nada, porque se eu falar aqui você não acredita em nada Conta aqui a tua versão A mãe dela, em Barra do Corda E eu fui deixar na pedra, ela disse que ia aceitar a mãe dela Eu fui deixar ela lá E passou dois dias, três de lá E ela despachou eu, disse que não dava pra namorar junto Eu falei, não, tá bom, beleza No término da relação, teve o consentimento dos dois, da sua parte, da parte dela? Não, ela falou que não dava pra namorar mais junto Eu falei, não, tá bom, beleza Você aceitou de boa? De boa Em relação a esse roubo que você teria praticado contra ela O que você tem a dizer? Eu não fiz o roubo contra ela, não Por que essas acusações contra você? Assim, se ela falou que eu roubei ela, então ela tem que provar o tanto que eu roubei ela E ver o tanto que o menino, o menino pega a minha carteira que eu trabalhei essa semana todinha Eu ganhei 250 reais e pode dar a minha carteira, ver o tanto de dinheiro que tem ali se eu fui roubado Se eu roubei ela E ela tem que provar também o tanto de dinheiro que eu roubei ela Aliás, eu tava só resolvendo as coisas Que tinha que resolver E resolvindo tudo Em relação a esse talão que ela não teria pago Você falou que só ia dar as coisas dela se ela pagasse esse talão Não, eu falei pra ela assim, olha, porque tipo assim Ela pediu, ela saiu dentro de casa Ela badonou a casa, foi pra casa da mãe dela E não queria, disse que despachou que eu ia ficar pra lá mesmo Eu falei, então tá bom, beleza Então já que você badonou a casa Então eu vou ficar aqui na casa Entendeu, aí pouco Aí no outro dia ela mandou, no mesmo dia ela mandou mensagem pra mim Dizendo que vinha pra cá e vinha pra mesma casa Entendeu Aí eu falei, não, mas você não falou que não vinha mais pra cá E eu morava pra aí, abadonou a casa, saio daqui sem dizer nada Que me despachar nem nada E quando chegou aí você me despachou e disse que não vinha pra cá E agora quer as coisas Aí eu já tava na casa, já morando já E quando ela chegou ela quis a casa Falei, não, a casa tá aí e disse, pô, pra você Eu vou alugar outra casa pra mim, mais pequeno Ela também falou, não, se tu quiser alugar na mesma casa, no mesmo lugar aí Na mesma rua tu pode alugar Falei, não, eu quero ir em outro lugar pra não ficar perto Outra realidade, por aí que ela disse A mesma coisa que eu tô dizendo Eu disse, não, pra alugar fica mais fácil pra ti Não, pra tu alugar um cômodo, tá sozinho Eu, não, beleza Se tu quiser alugar, entra aí, nessa mesma rua que nós estamos aí, pô, alugar Não, eu não quero aqui, não, eu quero ir em outro lugar Chegaram a trocar mensagens? Não, não, eu falei mensagem tipo resolvendo as coisas, né Nas mensagens teve alguma ameaça, alguma coisa assim do tipo? Não, pra ela disse que eu ameacei ela, entendeu Mas eu nunca falei que eu ia matar, não Pode vir qualquer mensagem aí Que não prova que eu disse assim, eu vou lhe matar O que falava nas mensagens que vocês trocavam? Não, eu falei assim, não, porque tipo assim Tudo que nós, nós estamos 11 anos de casado E nós sofrimos tanto pra arrumar essas coisas Aí você tá nesse serviço aí ganhando bem Agora me abandonou E aí